Hoje eu já começo esse vídeo desse jeito mano, olha essa poste mano, dá um liga, muito, muito top mesmo né rapaziada E fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui no Rebaixados Elite Brasil, porque hoje rapaziada eu vou tá falando aí sobre uma novidade né Que saiu a data da nova atualização aqui do jogo, agora é oficial, o Sebi postou lá no seu Instagram que quando ia sair a atualização E agora tem data definitiva rapaziada, olha esse post aí que o Sebi postou semana passada lá no Instagram né rapaziada Ele postou falando né rapaziada que a atualização do Elite X vai chegar primeiro né Que é um jogo lá que eles tem de corrida da empresa deles e logo depois vai sair a atualização do Rebaixados Elite Brasil Sobre a expansão do mapa e a praia aí do jogo né rapaziada E mano, com essa nova atualização que vai vir pro Elite X, eu fiquei muito feliz com o que pode vir aí né Pro Rebaixados Elite Brasil, porque se vir a mesma coisa mano, a atualização vai tá muito, muito top mesmo Porque mano, esse mapa aqui do Rebaixados Elite Brasil vai aumentar bastante com a nova praia né rapaziada Então por isso que deve vir uma coisa assim extraordinária né rapaziada Deve vir uma coisa assim bastante top aí né rapaziada Então mano, comenta aí o que vocês acham que vai vir, porque mano eu acho que vai vir uma coisa muito, muito, muito top mesmo né rapaziada Rapaziada e é isso aí